Música Ei, ei você, você é nova aqui? Sou sim, estou no Brasil, mas sou do Japão Meu nome é Sai Xixi, estou revoltada Por que está revoltada Sai Xixi? Vim do mercado agora e tinha umas pessoas olhando para o Sai Xixi estranho E eu fui lá perguntar né Perguntei a moça por que ela estava me olhando um estranho Ela disse que nunca tinha visto japonesa preta Eu fiquei levantada, filada do samurai Mas vem cá Sai Xixi, aí embaixo é blanco ou preto? Oh, não, 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 isso é feio Vai me bola, sai, olha lá, estou revoltada Ia, ia, ia